Na sua opinião, até quando a Roia vai manter o valor de lançamento da Super Meteor? Cara, detalhe, detalhe pequeno. Vamos lá, fala primeiro aí, Betão. Não, você tinha falado isso agora há pouco mais ou menos. Porque pela entrevista do presidente, o papo que você teve com ele lá, ele falou que com a shotgun vinda da shotgun, você descobriu isso através de falar com algumas pessoas de concessionária e tal, que talvez o preço suba, né? Mas também, Thaís, pelo que a gente está ouvindo, aí é comigo, fofoca é comigo. Pelo que eu estou escutando, na fofoca, na boca pequena, Thaís, vai aumentar mil conto, tá? Então, mil conto não é nada absurdo. E mil prata também não vai mudar muito no financiamento, você dilui, assim. Eu acho que num universo de trinta e poucos mil reais, mil reais não é nada absurdo, tá? Se for o caso. Cara, eu acho assim, ó. O que eu acho, sim, sendo bem realístico com relação a essa história aí. Se nós estamos ouvindo falar de aumento de preço pelos concessionários, é provável que já tenha essa conversa nos bastidores, tá? Nós sabemos que o preço dessa moto foi lançado aqui no Brasil a 33,990 mais barata, né? Mas nós sabemos também que lá atrás vazou uma informação lá da Royal Field Campinas, eu não deixo falar isso aqui porque foi fonte certa, os caras me ligaram de lá quando eu botei o vídeo no ar, a preço de 38 mil e uns quebrado, né? Pro modelo de entrada, né? Naquela época, né? Então, me parece que desde lá de trás já existia esse desejo aí de colocar um preço mais alto. E aí, o seguinte, nós temos que pensar o seguinte, quem está vendendo moto e vendendo muita moto e tem uma procura muito grande no mercado, o que funciona é a lei da oferta e procura, né? É mercado, é lei do mercado. Tem muita gente procurando e você não tem muita moto para entregar. Essa é a grande realidade, né? Porque a fabricação dessas motos aqui do Brasil depende dos kits que são importados da Índia, depende da linha de montagem que é lá na Dafra. Isso me preocupa um pouco porque acaba limitando um pouco a produção, né? Não tem uma produção full como teria se a Royal Enfield tivesse uma fábrica aqui no Brasil, uma montadora dela própria, como tem a Bajaj, como tem outras, né? Vai ter. Então, me parece, vai ter, vai ter, mas as conversas todas a gente está vendo, inclusive eu vi até a entrevista que o Chico Sepúlveda fez com o Gabriel Patin, que está há uns quatro dias no ar já, eu achei hoje tarde, assisti 17 minutos, entrevista super completa, recomendo para quem quiser ir lá no canal do Chico assistir essa entrevista, acho que é fantástica a entrevista dele, ele pegou um momento mais calmo também, que ele foi nos primeiros dias ali do festival, que a gente não esteve presente, que foi no dia 5 e 6, nós fomos no dia 7 e 8, foi uma entrevista bem longa e bem completa, e ele é bem enfático em afirmar que não existe interesse nenhum nos próximos anos, o Rafael Mioto já tinha falado, nós colocamos aqui semana passada no canal, a entrevista do Mioto que foi autorizada por ele, nos próximos dois, três anos, não tem expectativa nenhuma da Roy montar a FAP aqui no Brasil, então me parece muito intuitivo pensar que onde você tem muita oferta, aliás, muita procura e uma oferta teoricamente reduzida, impulsionada por esse fato de que ela produz dentro da DAFRA, tem que vir os kits da Índia, me parece intuitivo pensar que um aumento de preço não seja nada fora do esperado, porque você tem gente querendo comprar, essa é a realidade, você não tem moto parada na concessionária, como aconteceu, por exemplo, com a última aí, a, 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 meu Deus, fugiu, a, a, qual a montadora? não, a, a, fugiu o nome da cabeça, Meteor Classic e Hunter, com a Hunter, fugiu o nome da Hunter da cabeça, como aconteceu com a Hunter, a Hunter sentou uns três meses, parada na concessionária, porque estava caro demais, os caras reduziram o preço para R$19,990 e vendeu tudo, hoje já está no pé, que ela está vendendo, está tendo procura, né, Super Meteor chegou num preço interessante, vendeu tudo em 48 horas, né, nós estamos falando aí de gente que colocou no chat aqui que moto em Brasília só em fevereiro, né, estamos no mês seis, estamos falando do mês dois do ano que vem. Sobre esse assunto do aumento de motos da Super Meteor, eu vou fazer uma, uma brincadeira aqui, galera, você imagina a situação, o americano já falou no início do vídeo, ele vem sempre falando que legalmente as concessionárias podem no Brasil vender a moto, não estão engessados com o preço de fábrica, isso é um grande acordo que fazem, inclusive tem outras coisas envolvidas, né, participação, aquela coisa do acordão mesmo, para estar com ela tabelada e sendo vendida no mesmo preço por todos os concessionários, eu fico me imaginando o dono de uma concessionária chegando em casa à noite, para jantar com a mulher, com o filho, e a mulher, oi amor, como está lá hoje? foi bom o trabalho, porra, deixei de ganhar não sei quantos mil, que era para estar cobrando muito mais nessa Super Meteor, bravo para caraco, cara. Não, mas o ponto que eu quero chegar aqui... A fábrica tem o que cumprir. O ponto que eu quero chegar aqui, Badal, é o seguinte, me parece muito intuitivo pensar que é o seguinte, se eu tenho um monte de gente querendo, e eu não tenho produto para entregar, eu vou cobrar mais caro. Sim. Não me parece nada fora da realidade. Não. Porque se eu tenho um monte de gente querendo, se eu cobrar mais caro, nem todo mundo vai comprar. Mas só aqueles que aceitam comprar, já termina o meu estoque, se é que eu tenho algum estoque. Ou se é que eu vou vender para entregar... O cara acabou de falar, comprou agora, foi um áudio, todo mundo ouviu o áudio, comprou agora para receber daqui quanto tempo? 90 dias. É, 90 dias, e vai ficar com a intruder dele rodando, está certo. Se você está preocupado com o preço, quer ter essa moto, corre na condicionária, compra, galera. E compra, ingesta. Ela vai ser entregue naquele preço. Demora um pouco, demora, mas... Ah, mas eles vão ficar usando meu dinheiro. Ah, gente, relaxa. Pode mudar para eles no volume, para a gente não mudar muita coisa, não. A gente está acostumado, porra, e vamos embora. O importante é você vai ter aquela moto que efetivamente você quer no preço menor, porque o americano está correto. Ela deve subir, sim. A gente só não sabe quanto, né?